Fala pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e no tema de hoje, mais um aplicativo para você ganhar dinheiro sem fazer nada praticamente, e eu estou falando do Traffer Monetizer, ele funciona similar ao Honey Game. Neste app você vai compartilhar sua conexão com a internet e ganhar dinheiro online. Como eu disse, basta você instalar o aplicativo e começar a ganhar dinheiro em dólar por cada byte da sua conexão. Vou deixar o link do site aí na descrição do vídeo para você ter acesso direto e realizar o cadastro aqui nesse botão. Você precisará informar o seu nome, informar o e-mail e também criar uma senha com 8 caracteres ou mais. Feito isso, clique em Sign Up. E se você entrar pela minha referência, já vai começar com 5 dólares na sua conta. Feito o cadastro e logou pela primeira vez na sua conta, você estará aqui nessa página inicial do site. Agora baixe uma das versões de sua preferência para a utilização do aplicativo. Após realizar a instalação, você vai inserir o token da aplicação que será solicitado no aplicativo. Após isso, é só começar a utilizar a internet e começar a ganhar em dólar. Para você sacar, você tem as seguintes opções. Paypal, Payoneer, BTC, WebMoney e essas outras. O mínimo para saque é 10 dólares. Baixe o aplicativo através da minha referência e você já começa com uma grana top. Certo, pessoal? É isso. Outras opções de aplicativo para ganhar dinheiro sem fazer nada, eu vou deixar recomendado no card. Então confere lá. Bom, é isso. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe aí nos comentários. O meu Instagram vai estar na descrição do vídeo, então me segue lá. Outros temas relacionados. Aplicativo para ganhar dinheiro, aplicativo de pagamento, bancos digitais, finanças, cartões de crédito, tutoriais e dentre outros assuntos que eu trato aqui no canal, eu vou deixar recomendado no card e na descrição do vídeo. E na tela final, uma playlist recomendada para vocês. Recados finais, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal, pois isso ajuda demais a gente produz conteúdo. É um gesto simples, não custa nada e nos ajuda enormemente. No mais, eu agradeço se você assistiu até agora. Meu muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Falou, galera.